Oi pessoal, começando mais um vídeo do canal aqui pra vocês e hoje mais uma entrevista. Dessa vez eu entrevistei uma fã do Bon Jovi, maravilhosa minha amiga Aninha. Ela é fã do Bon Jovi, ela vai contar várias histórias aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Já deixa o like no vídeo, não esquece de comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, tudo aquilo que eu sempre peço aqui pra vocês. Então é isso, bora lá pro vídeo, vou chamar ela aqui. Oi Ana, tudo bem? Bem-vinda aqui ao canal, muito feliz de ter você aqui amiga. Perfeito, prazer falar com você, que honra poder participar desse canal, que eu amo de paixão, porque eu já acompanho há muitos anos. Muito obrigada pelo convite, eu tô assim, muito honrada e muito feliz de poder participar desse canal e desse quadro lindo. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a sua presença aqui, é uma honra, porque eu adoro os seus comentários, sempre vejo você lá no canal e falar que fofa. E agora você tá aqui, tá vendo? Que demais! É uma honra, e assim, parece que eu já te conheço pessoalmente há tanto tempo. E eu sei que num futuro, assim, não tão longe, eu sei que a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, não vou poder te dar um abraço. Porque assim, você é uma pessoa de uma energia incrível, que eu acompanho e que eu adoro o seu trabalho, viu? É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada mesmo. Bora falar de Bon Jovi, que você é muito fã do Bon Jovi, né? Eu vi por aí que você é muito fã do Bon Jovi. Além dos Backtruth Boys, né? Que tá em segundo lugar, pelo jeito. Também. Bora falar de Bon Jovi, amiga. Como que você conheceu a banda? Quantos anos você tinha? Como que foi a história? Me conta. Então, todo mundo que me pergunta, eu costumo falar que eu tenho uma história, assim, realmente pra contar. Pelo menos pra mim. Foi meados dos anos 2000, eu devia ter mais ou menos aí de 13 pra 14 anos. E aí, assim, eu sempre fui criada num ambiente com música. A minha mãe sempre gostou muito de música. E ela sempre escutava Elton John, Elvis Presley, que ela adora, Queen, muita música internacional. Minha mãe sempre escutou muita música internacional, muita música clássica. Então, eu sempre fui criada desde pequena com essa influência da música, da música, assim, no geral, né? E aí, eu fiquei até uns 13 pra 14 anos, mais ou menos. Foi em meados dos anos 2000. A minha mãe me deu um Walkman. Eu não sei se você lembra desses Walkmans. E ele era um Walkman quadradinho, assim, azul. Ele tinha o alto-falantinho. Eu lembro dele, assim, como se eu estivesse vendo ele aqui na minha frente agora. E o alto-falantinho preto na tampa, ele abria onde você encaixava a fita e tinha anteninha. Tocava lá, né? Rádio, a MFM. A antena. Não lembrava da antena. Você lembra desse Walkman? Dessa época que estourou e tinha um paninho de ouvido, assim, que você colocava. E aí, você me deu esse Walkman de presente. E aí, era quase que um ritual pra mim, todo dia à noite. Eu não sei se vocês lembram, eu tinha uma cama dessas de tubo, né? Antigamente falava de tubo, de ferro, né? Essa tubulação de onda. E aí, no meio da minha cama, ela tinha como se fosse um trançado, assim, de ferro. Um detalhezinho, né? Um design da cama. E aí, eu encaixava esse Walkman ali, ligava, né? Abria a anteninha. Ah, que demais! Tava na cama, tocava o fone e ficava escutando rádio. Porque ficar escutando fita, gastava muita pilha. E a mãe não ficava voltando muita pilha. Então, eu não ficava ouvindo muita pilha. O fone de novo é caro. É. E ficava ouvindo rádio. E hoje, eu moro numa cidade a 15 quilômetros, mais ou menos, da onde eu morava na época que eu conheci o Bom Jovem. Onde a minha mãe e a minha irmã moram hoje. Sim. É, essa cidadezinha. E aqui nessa cidade que eu moro hoje, tinha um programa de rádio que eu escutava lá na época. Chamava Love Touch, Toque de Amor na época. E aí, eu lembro que o locutor, ele... Toda sexta-feira, ele tinha esse programa, esse quadro no programa que chamava Love Touch. E aí, ele escolheu uma música internacional. E ele deixava, ele colocava ela pra tocar e ele ia fazendo a tradução. Com aquela voz maravilhosa, né? De locutor de rádio. E aí, eu lembro que um belo dia, à noite, eu já deitada, as luzes apagadas, né? Escutando o meu rádio, começou a tocar uma música do Bom Jovem, que chama Always. Que foi a primeira música que eu escutei deles. E aí, ele começou a tocar essa música e ele começou a traduzir. E aí, quando começou aquela bateria, né? Do início da música lá do Tico, né? Não sei se você lembra essa... Eu? Eu já fiquei meio alerta. E eu falei, gente, que música é essa? Que batida é essa, né? E aí, começou a melodia, né? Aquela voz maravilhosa do John cantando a música. E ele começou a fazer a tradução da música. E aí, ele traduzia a música inteira. E depois, ele colocava a música novamente. Deixava ela tocar inteira, sem ele ir fazendo a tradução. Sim. Vê, eu sei que eu, nesse dia... Já? Eu fiquei emocionada. Eu já levantei da cama. Ali, eu já levantei. Já peguei o meu material da escola. O meu caderno. Abri uma página e escrevi lá. E é óbvio que eu escrevi errado, né? Always, né? Always. Sim. Não sabia nem o que era. Mas eu escrevi, coloquei lá Bom Job. Eu acho que na época eu coloquei Bom, até com M, né? De Bom mesmo. Sim. De Bom Bom. E aí, eu fiquei com essa música, assim, tocando na minha cabeça. E eu lembro que de manhã, eu tinha que ir pra escola. E eu levantei cedinho, me arrumei, fui tomar café. E ali na mesa do café, eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu escutei uma música no rádio ontem. E, nossa, essa música não sai da minha cabeça. E é desse cantor tal. E a minha mãe olhou pra mim. Nunca ouvi falar. Eu falei, então, mãe. Eu queria muito um CD e tal. E aí, ela falou assim, ó, filha. Tinha uma lojinha na cidade que chamava Carisma. Carisma Presença. E ela vendia de tudo, de tudo que você imaginava. E o dono dessa loja gostava muito de música também. Então, ele fazia cópias, né? De CDs, né? E vendia, enfim. Aí, ela falou assim, ó, você vai pra escola, eu vou subir pra trabalhar. E a hora que você descer, você passa lá e fala com o fulano. Que agora eu não lembro mais o nome dele, faz muito tempo. E se ele estiver lá, ele vai e pede pra... Pode falar que eu vou deixar autorizado. E eu vou pedir pra ele fazer uma cópia pra você, se tiver esse cantor lá. E aí, eu fui pra escola com isso na cabeça, né? Aquela música, eu fui tocando, assim, o tempo todo na minha cabeça. E aí, depois que eu saí da escola, eu passei na lojinha. Ele falou, olha, eu acho que eu tenho um CD aqui dessa banda. Eu vou procurar Passa Aqui de Terde. Eu fui pra casa, almocei, fui fazer minhas coisas. Voltei de Terde e a cópia já tava pronta. E aí, a cópia que ele tirou pra mim na época era de um CD que o Bom Jovem tinha lançado em 1994. A gente tá agitado em 2000. E naquela época, o Bom Jovem já tinha lançado o It's My Life, né? Que é aquela música que bombou pelos anos 2000, né? E aí, ele falou assim, ó, eu tenho, mas o único que eu tenho aqui, a única cópia que eu consegui, que é um que eu tenho aqui, é um mais antigo, é esse. E era justamente o Crossroads, de 1994, que tinha o Ace. Então, feliz coincidência, porque foi a música que eu escutei no rádio, né? E daí pra frente, desde então, eu dei uma mega fã de Bom Jovem, né? E aí eu fui, com o passar do tempo, me inteirando mais, conhecendo mais. Naquela época, a gente não tinha muito acesso à internet, também não tinha muitas condições financeiras de ficar comprando muita coisa, né? Pra você ter uma ideia, eu peguei amizade com o dono da única banca de revistas que tinha na cidade. E essa é a sua história, amiga? É. Essa aqui é a primeira revista que eu consegui comprar deles, na época. E tudo. Gente, eu adoro ver as revistas, adoro ver isso. É. Peguei amizade com ele e toda semana passava lá na porta. E aí? Oh, Ana, essa semana não veio revista de rock. Porque era rock, falava revista de rock. Sim. E aí, de vez em quando, aparecia alguma coisa, né? Da banda. Então, enfim, sempre que eu tinha condições, minha mãe podia me dar, ela ia me dando, né? Um dinheirinho aqui, outro ali. E eu sempre ia juntando dinheiro pra comprar alguma coisa do mesmo. Conheço a sua história aqui, amiga. Com outra banda, mas conheço. Tô me vendo em você agora. E até eu consegui, assim, né? Até eu me formar, entrar na fase adulta, me formar e começar a trabalhar. Foi só depois que eu comecei a trabalhar que eu consegui comprar as coisas da banda. Até então eram algumas revistas aqui, outras ali. Eu tenho alguns pôsteres, né? Esse aqui, ó, é um pôster que eu adoro. Do John. Nossa, bem quente, né? Menino! O que eu consegui, assim, comprando na época, a maioria dos CDs que eu escutei dele na minha adolescência, até o começo da minha vida adulta, eram cópias, porque eu não tinha condições de comprar os originais, né? Então, assim, aí eu fui conhecendo algumas outras pessoas que gostavam, enfim. Tinha uma colega minha que ela tinha uma prima que uma vez foi se desfazer de algumas coisas e tinha algumas coisas, algumas revistas do Bom Job, no meio dessas coisas, ela me deu. Eu ganhei bastante coisa na época. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, o meu primeiro salário, eu consegui comprar o CD original. esse é o meu primeiro CD, o meu primeiro CD, o meu primeiro CD que eu consegui comprar deles original. Hoje, graças a Deus, eu tenho todos, né? Mas esse é o CD onde tem, né, Always, que foi a primeira vez que eu... Eu tenho esse CD, é tudo. Esse CD, eu falo que ele é muito especial pra mim, porque foi o meu primeiro salário e foi o primeiro CD que eu tive condições, sim, o meu primeiro CD original, né, que eu tive condições de comprar da banda. Imagina a relíquia que é pra você, né? Ninguém toca. Então, ninguém toca. É muito especial pra mim, porque, assim, foi o primeiro CD que eu tive condições de comprar. Foi muito, assim, foi muito emocionante pra mim poder ter um CD original, né, e conseguir ao longo dos anos, né, e... Hoje em dia, essas coisas é um pouquinho mais fácil, mas antigamente, eu lembro, na nossa época, assim, pra ter um CD que a filha, o do Linkin Park, eu pedia de aniversário pra minha avó e foi, assim, uma luta pra ganhar também, porque era difícil na época. Era muito caro, né, na época, o CD original. Então, assim, era uma coisa muito cara, então não era uma coisa que qualquer pessoa tinha condições de comprar, né, e ter. Tanto que, na minha adolescência, eu passei ouvindo o Bon Jovi com as cópias que eu conseguia, CDs emprestados, que eu conseguia tirar cópia e eu não tinha, assim, acesso à internet, eu fui ter acesso à internet quando eu comecei a estudar, a fazer faculdade, aí a gente colocou a internet em casa e aí eu fui começar a ter acesso e aí você também vai tendo acesso a várias coisas, né, a tabana, a pesquisar mais, a conhecer mais, mas só depois que eu comecei a trabalhar que eu comecei a fazer a minha coleção, as minhas coisas. Aí não para mais. Realizar vários sonhos, né, também. Sim, vamos falar disso já já. Amiga, quantos anos você tinha quando você ouviu a primeira vez, assim, você lembra? Eu tinha 13 anos. Olha que novinha! É, eu era novinha. Ai, e você lembra quantos shows você já foi do Bom Jovem? Então, eu fui no primeiro show em 2010, até anotei aqui para não esquecer nenhum. É! Ai, que bom! Foi o primeiro ano que eu comecei a trabalhar, ainda bem que foi no final do ano porque eu comecei a trabalhar no começo, então eu consegui juntar dinheiro, né, e consegui em 2010, foi no Morumbi. 10 anos depois, né, que você conheceu, tá vendo? Foi um show muito especial para mim, porque foi o único show que eu consegui ver a formação completa da banda, né? Depois disso, em 2013, o Reed Sambora, que é o guitarrista original da banda, a formação original, ele já, ele saiu da banda, então, esse show de 2010 foi muito especial porque eu vi a banda toda, a formação original no palco, foi um show de três horas de duração. Nossa, três horas? Foram três horas, foi um show surreal, foi, assim, o primeiro e um dos que mais me marcou. Não que os outros não tenham sido marcantes, claro, foram muito marcantes, mas 2010, por poder ver toda a banda ali em cima do palco, né, a formação original da banda, foi, assim, muito especial para mim, eu chorava e eu arrepiava. você chorou mais ainda, né? É, eu arrepiava, assim, no couro cabeludo, quando o John começou a tocar Aways, eu só chorava, porque, assim, foi muito emocionante. Imagino, meu Deus do céu. Eu fui em 2000, em 2013, no Rock in Rio, foi um... Foi legal! Foi, foi o primeiro e único Rock in Rio que eu fui, mas foi prazer bom job, só que... Por que será? Por que será? Você iria no Rock in Rio? Fui grudadinha lá na segunda fileira da grade lá, o dia inteiro, 12 horas debaixo do sol, esperando a banda entrar no palco, sem beber água, sem ir no banheiro, foi surreal também. E esse ano foi um ano muito difícil para a banda, porque o Richie tinha, né, saído da banda, o Tico Torres estava recém-operado, ele tinha feito uma cirurgia de apendicite, então na formação original mesmo estava só o John e o David, tecladista, mas foi um show que o John também se esforçou muito, foi um show maravilhoso. Ele é muito profissional, né, muito... Ele é incrível, não tem o que falar, né? Eu tenho um respeito muito grande pelos fãs e por tudo que ele faz, então assim, foi também um show que ele se esforçou muito, foi um show incrível, apesar de estar só ele e o David, né, todo o restante que estava com ele no palco também, foi de um respeito e de um profissionalismo muito bacana, foi muito bom. Ai, que tudo. Foi em 2013? 2013? Muito. Depois, 2017, em São Paulo. Conta desse daí, né? Esse daí, pessoal, vocês vão ver o que só. Antes desse de São Paulo, né, foi aonde eu consegui realizar o maior sonho da minha vida, que foi ir pra Fort Lauderdale, na Runaway Tours, que é um pacote que a banda oferece, né, pra você poder ter um question and answers, né, que é aquela perguntas e respostas com a banda, e tem a hospedagem, e tem também o ingresso do show que eles vão estar fazendo na cidade. Depois também, você tem a oportunidade de tirar uma foto com eles. então, em fevereiro de 2017, eu consegui realizar, assim, pra mim, foi um dos maiores sonhos da minha vida, foi ter ido pra Fort Lauderdale, na Flórida, minha primeira viagem internacional, fui sozinha, fui assim... Menina! Sem saber o que que tava me esperando. É, bom job me espera, tchau! Eles eram o sonho, o maior sonho da minha vida, que foi conhecer eles, né, na realidade, eu conheci o John e o David Plyan da formação original. O guitarrista atual hoje, que é o Phil X, né, que entrou no lugar do Rich, também estava nessa, nesse encontro, né, também muito simpático, o John nem se fala, né, e o David também. É, muito emocionante, quando eu, cheguei no hotel, assim, que eu guardei as minhas coisas e que eu fui descer, porque o hotel ficava, assim, um hotel tão maravilhoso que eu não sei nem explicar, porque eu nunca tinha ficado num hotel tão lindo, num hotel cinco estrelas, de frente pra praia, eu abri a janela do meu quarto, tava de frente pra aquele mar lindo, azul, foi muito emocionante. E aí, quando eu cheguei, guardei minhas coisas, que eu desci pra dar uma volta, porque o evento ainda ia ser à noite, a hora que eu cheguei na areia, eu fiquei pensando, meu Deus, será que, que eu realmente tô vivendo isso? Será que eu mereço tudo isso? Dá uma delícia, né? É, eu tava usando aquelas ondas do mar, assim, e falava, meu Deus, será que eu tô aqui mesmo? Será que eu mereço isso mesmo? Ai, que fofo! Claro que merece isso! É, eu não falo muito, assim, eu não falo inglês, não tenho influência na língua, eu compreendo até, vamos dizer assim, razoavelmente bem, lógico que tem algumas coisas que a gente não consegue entender, mas aí, é, 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 hi, hi, durante as perguntas e respostas, assim, eu consegui compreender grande parte, né, do que eles estavam falando, o John falou do show, do Rock in Rio, né, falou sobre como foi difícil, enfim, agradeceu os fãs brasileiros, nessa runaway, tinha muitos brasileiros que saíram aqui do Brasil pra poder ir pra lá, eu encontrei com muitos brasileiros que foram também, e foi muito especial, assim, o momento que eu fui, né, conhecê-los pessoalmente e tirar foto com eles, eu não esqueço que a hora que eu cheguei, assim, de frente pra ele, eu falei, meu Deus, ele tem um sorriso tão iluminado, assim, ele, ele, tão carismáticos, e aí eu falei, né, hi, e ele falou assim, hello honey, aquilo lá, eu já derreti, falei, meu Deus, ele tá falando isso pra mim mesmo, e aí eu perguntei, vai pra você, ela continua andando, né, me segura, ele falou assim, hello honey, aí eu falei, será que ele tá falando isso pra mim mesmo, e aí, e aí, ai, sou eu, e aí, eu perguntei se eu podia abraçar ele, ele já abriu o braço, né, ele nem me respondeu, ele só abriu o braço, me abraçou, e aí eu falei, sim, eu te amo, é, isso é um grande sonho pra mim, ele pegou, falou assim, muito obrigado por você ter vindo, isso é muito especial pra todos nós, e me abraçou novamente, eu abracei o David, agradeci, ele agradeceu por eu estar ali, você abraçou o John John duas vezes, não foi só uma, foi duas vezes, abracei o John duas vezes, e ele agradeceu por eu estar ali, falei que eu amava muito eles, que eles eram muito especiais pra mim, e ele falou assim, obrigado por você estar aqui, né, e o David também agradeceu, obrigado por você ter vindo, né, e assim, nossa, foi um momento assim, que eu não sei te descrever, eu... Você sentiu um cheiro, o John John, ele tem algum cheiro, algum perfume, você lembra de alguma coisa? É um cheiro, eu não sei, sabe um cheiro assim, de limpeza, não sei te explicar, é um cheiro que eu nunca senti, eu acho que nunca mais vou senti. Hotel, né, de banho de hotel, de banheira de hotel. É, é um cheiro, não sei, é um, não sei se é um sabonete, alguma loção que ele usa, alguma coisa, mas é um cheiro assim, aquele cheiro de limpeza, aquele cheiro de, né, não sei, o sorriso dele é tão, tão iluminado, tão branquinho, a gente vê nas fotos, e pessoalmente é exatamente aquilo, aquele cabelo grisalho dele, né, foi, um charme, onde eu tirei, né, a foto com eles, gente, olha o sorriso, olha você, que, meu Deus, eu tô aqui, meu Deus, que foto linda, amiga, que foto linda, ai, que momento, você tava muito nervosa na hora, assim, ou tipo, tava mais de boa? É, muito nervosa, mas assim, eu consegui me comunicar, e falar o que eu queria pra ele, eu só não consegui, ele autografasse o meu CD, porque, segurança que tava lá, ele não, ele não deixou, ele falou que eu não podia levar, e, tipo assim, ele não me deu nem a chance de perguntar pro John se eu poderia, né, se ele poderia autografar. geralmente, eu não sei se ele faz igual, mas tem muita banda que dá, tipo, uma foto autografada, só pra ele não ter que ficar escrevendo lá na hora, né, por conta de ser muitas pessoas, né, Backstreet Boys faz isso, né, a gente percebeu sim, uma foto autografada, mas assim, na cabeça da gente de fã, né, e esse CD, eu levei só o encarte, porque eu vou levar só o encarte, não vou levar o CD todo, né, mas aí ele falou pra mim, não, não pode, não pode levar, aí eu falei, please, 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 é muito importante pra mim, por favor, ele falou, não, não pode, aí eu tive que deixar na bancada, tive que deixar na bancada, mas assim, só o Hello Honey pra mim, já foi assim. menina, ela falou pra vida toda, meu Deus do céu, ah, com quem, qual o ídolo que você conheceu da sua vida? O Bon Jovi, todo mundo quer conhecer o Bon Jovi, nossa, que tudo, eu nunca conheci o show dele, porque sempre era muito para, eu nunca consegui aí. Não, realmente, realmente, esse Runaway Tours, quando eu descobri que existia, né, essa Runaway, ela já é, já é muito antiga, né, ele já faz isso há muito tempo, no começo ele fazia só, só ele, né, só, é J.B.J., né, John Bon Jovi, e depois, é, a partir desse ano, se eu não me engano, a partir desse ano de 2017, 2016, ele começou a fazer com os integrantes da banda, né, o Tico, o David, eles começaram a participar também, e assim, antigamente, era só ele, né, aí, as últimas vezes agora, ele até teve no Brasil com esse pacote, depois, que eu já tinha ido lá nos Estados Unidos, conhecer ele, ele já teve aqui no Brasil, e aí, é, eu, eu lembro que eu chorava, assim, direto, deitava a noite, falava assim, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, eu nunca vou ter condições para realizar esse sonho, é muito, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu nunca perdi a esperança, né, eu sempre, eu sempre trabalhei, batalhei muito, e eu comecei a focar nisso, falei, não, peraí, se é um sonho que eu tenho, por que que eu não sou capaz, não, eu sou capaz sim, e aí eu comecei, batalhando, batalhando, e com a ajuda da minha companheira, que é uma pessoa que sempre me incentivou muito, né, e se não fosse por ela também, me incentivar e me ajudar, e eu, e eu, e eu, e eu, cadê o que eu falo aqui, né, eu não sei o que eu tenho conseguido, porque ela sempre foi uma grande incentivadora, então ela me ajudou muito, ela falou, não, se você quer, se é uma coisa que você quer, por que não, né, ela tem ação igual a você assim, ou ela é mais de boa, ela é fã de alguma outra pessoa? Ela é mega, hyper, hiper, super, ultra, mega fã de Harry Potter, ela é apaixonada, ela tem uma coleção de Harry Potter, assim, você não tem ideia, nossa, tem ela aqui no canal também, ela tem história também com Harry Potter, isso é uma história muito bonita também com Harry Potter, ela é uma grande fã de livros, né, ela é apaixonada pelos livros, e muito fã de Harry Potter, muito, tanto que a gente também, batalhou bastante, conseguiu levar ela para Orlando, para conhecer o parque do Harry Potter. É, nossa, que lugar fantástico também, né, só realizando sonhos, né, e aí no mesmo ano de 2017, quando eu fui para Fort Lauderdale, eu ainda consegui ir no show de São Paulo, que teve aqui no Brasil, em 2017, 2017, você foi em dois shows no mesmo ano, que tudo, foi, eu falo que foi um ano muito abençoado, porque assim, faz inveja mesmo, eu achei que não ia dar para ir em São Paulo, eu falei, não, eu já fui, né, em Fort Lauderdale, eu estou mais que realizada, se der, ok, mas se não der, tudo bem, né, eu estou muito feliz por ter conseguido, mas aí acabou dando certo, e eu fui. É, graças a Deus, então no total você foi em quatro shows dele? Depois eu fui em 2019, foi o último que eu fui, isso, eles vieram aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, e aí eu fui em São Paulo, foi o último que eu fui deles. Então no total, uns cinco shows, né? Ah, mas já foi, 10, 2013, 2017, 2017, e 19, cinco shows, e aí em 2016, eu também tive o prazer de ir no show do Rich Sambora, que é o ex-guitarrista, né, da formação original, em São Paulo, e assim, foi um show maravilhoso também, eu sou muito fã do Rich, ele é um excelente músico, ele contribuiu, assim, para os mais bons, da banda, ele é co-autor de praticamente, né, 90% das músicas de Bon Jovi, ele é um excelente músico, um excelente cantor, eu sou muito fã do Rich, do profissional, né, de tudo que ele contribuiu pela banda, né, e assim, foi um show maravilhoso também, em 2016, quando ele estava em parceria com a, com a atual namorada dele, na época, Oriante, era R-S-O, R-S-O, né, Rich Sambora e Oriante, e foi um show muito bacana, sim, ele tocou muitas, muitas músicas de Bon Jovi também, né, da maioria das músicas que ele compôs com, com a banda, né, com o John, e foi um show muito especial também, pra mim, do Rich. Ah, imagino, porque ele é super talentoso, não tem nem como não falar dele, né, eu lembro que a primeira vez que eu fui em Orlando, eu fui naquele restaurante hard rock, sabe, e lá tem um monte de guitarra, e eu sentei, tipo, e tinha a guitarra dele, eu não sei se é de verdade, eu não sei como que funciona essas partes, mas tinha a guitarra aqui, e o nome dele, guitarra, baixo, eu não sei a diferença, tá? Não, é de verdade sim, é a dele mesmo. Nossa, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, que legal que eu sentei aqui nessa mesa. É, muito bacana, ele é um excelente, um excelente músico, não tem como falar de Bon Jovi, não falar do Rich, apesar dele não ser mais na banda, né, ele tem uma contabilidade assim, maravilhosa. Tem amigos assim ainda? Eles conversam, eles têm o contato, como que funciona? Tanto o John quanto ele, sim, né, o John deu uma entrevista recente, fizeram essa pergunta pra ele, tipo assim, a gente se fala, não tem nenhuma, né, nenhuma mágoa, nenhuma, não teve briga, não teve nada, ele teve os motivos... Às vezes o artista quer, né, seguir um pouquinho o rumo dele, assim, né, ver, né, tipo... É, ele tem os motivos dele pra sair da banda, mas não teve nenhuma animosidade entre a gente, nenhuma briga, né, eu continuo amando ele do mesmo jeito, o John sempre fala isso, né, eu continuo amando o Rich da mesma forma, então assim, na última entrevista que eu assisti do John, ele disse que sim, que os dois ainda se falam, e que não tem nada, né, nenhuma briga, nada... Aham. Amiga, qual sua música favorita do Bom Job? Ah, será que tem como escolher uma, né? Pois. É, sim. A música, eu tenho história com ela, né, apesar de ser uma história de pré-adolescente, né, de criança, mesmo, de adolescente, mas eu falo que, eu conto isso, eu falo pra todo mundo, gente, eu tenho uma história, porque realmente foi assim que aconteceu, parece coisa de, né, mas foi assim, eu tava... A memória pra sempre, é. É a música, assim, que eu mais amo deles, eu acho muito linda. Ah, eu adoro. Ah, eu acho que é a favorita dele também. É uma música muito, muito, muito especial pra mim. É, né, e como que funciona a parte de fã-clube, você tem contato, você fez amizade com pessoas que são fãs, né, do Bon Jovi, como que funciona essa parte? Eu tenho, eu tenho muitos amigos que eu conheci pelo Twitter, né, o Twitter é uma grande ferramenta pra mim conhecer muitos fãs de Bon Jovi, inclusive, tenho hoje amigas pessoais que frequentam a minha casa, moram em outra cidade, tenho amigos especiais que moram no Rio de Janeiro, que eu conheci. É, através do Twitter e através de Bon Jovi, né, então o Bon Jovi me fez criar grandes amizades também, mas eu não sou membro do fã-clube oficial, por questões financeiras no momento ainda não tenho nunca, não tive condições ainda, né, assim, eu tentei priorizar outras coisas, né, comprar algumas coisas pra mim, né, melhorar a minha coleção, e ainda não consegui ser membro do fã-clube oficial, mas conheço, tenho muitas amizades pelo Twitter, Instagram, e sigo bastante perfil que eu tenho em contato com algumas pessoas, então a gente tá sempre assim, trocando figurinha, né, trocando... A gente já falou sem amizade, nossa! Não sou membro de nenhum fã-clube oficial, nem nenhum fã-clube do Brasil. Mesmo a gente fala fã-clube assim, mas aqueles grupos do Facebook que tem, né, de fãs do Bon Jovi, é bem legal tudo aí, né? Eu tenho um monte, assim, no Instagram eu sigo muitos perfis, né, a gente se segue, no Twitter principalmente, o Twitter é uma das ferramentas que eu mais tenho, assim, contato, é muito dinâmico, né, o Twitter, então, eu tô sempre ali, né, em contato com muitas pessoas, conheci muitas pessoas através do Twitter, pelo Bon Jovi. Que legal, eu nunca consegui usar muito o Twitter, acho que é falta de habilidade, sabe? Mas eu vejo todo mundo falar que é muito legal. Você não tem ideia como foi emocionante pra mim, quando o perfil oficial do Bon Jovi me seguiu de volta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí eu falei pra mim, eu nem dormi à noite, a hora que eu vi lá, Bon Jovi segue você. Eu olhei e falei, Bon Jovi? Bon Jovi. Falsa verdadeira, deve ser algum outro perfil. Não olhei. Quando eu cheguei em casa à noite, que eu deitei na cama, fui mexer. A hora que eu olhei, e que eu vi que era o perfil oficial, que tinha aquele selinho azul, mas eu dei um grito, eu dei um pulo da cama, que você não tem ideia. Eu agiro. Eu fiquei muito mais, muito feliz. Eu falei, meu Deus, ele me segue. Então foi muito emocionante pra você. Dá uma felicidade, né? Não tem como. Qualquer coisa pra gente, né? Qualquer coisinha já é. Eu não sei se você viu, eu compartilhei, acho que ontem, ontem de ontem, que o Nick viu meus stories, eu tive um pequeno treco aqui, né? Eu mandei uma caminha, né? Oh! Porque isso aqui pra gente é muito, é muito importante. É muito especial. A gente vai printando ali, juntando tudo, né? Guardando tudo, é muito especial. É, a próxima pergunta que eu ia fazer pra você, você já respondeu, você já viajou atrás do Bon Jovi. Você falou que foi lá pro Orlando. É Orlando? Forte. Isso. Foi atrás dele, né? Isso. Que legal. Qual a maior loucura que você acha que já fez por ele? Fora essa de viajar, né? Que já foi a maior loucura, eu acho. A maior loucura por eu sempre, assim, por eu morar numa cidade que fica sempre muito longe dos locais onde são os shows, então, assim, e questão por questões de trabalho também, né? E ficar difícil a questão de deslocar, eu nunca fiz, assim, nenhuma loucura, assim. Eu acho que a maior loucura que eu fiz foi ter conseguido chegar no Rock in Rio 16 horas antes do evento, né? Do show e ter ficado lá esse tempo todo. Sem tomar água, ir ao banheiro, no sol. Eu acho que foi a maior loucura essa do Rock in Rio. Porque eu nunca consegui chegar um dia antes na cidade, por exemplo, em São Paulo. Nunca consegui chegar em São Paulo um dia antes. E poder ir pra porta do hotel, né? Assim, no show do Reed Sambora, em 2016, eu cheguei com bastante tempo de antecedência na casa de shows e eu fiquei lá na porta. Quando o Reed chegou e eu vi a van dele chegando, eu tinha feito um cartaz, né? Pedindo pra ele tirar uma foto comigo, né? Enfim. E aí, quando a van dele deu ré pra poder entrar lá na casa de shows, eu fui correndo. E aí eu tava bem na porta. A hora que ele abriu a porta, eu vi a primeira pessoa que ele pegou na mão. E eu falava, Reed, por favor, tira uma foto comigo, eu te amo. E ele falava, obrigado, obrigado. Segurou na minha mão, apertou a minha mão. Eu fui a primeira pessoa que ele segurou na mão. Mas, assim, loucura mesmo. Loucura? Eu não sei se configura esse loucura de falar. É uma loucura, né? Ficar lá desidratada, no solo, tomar cuidado com isso. Acho que a maior loucura foi essa mesmo de 2017. E hoje em dia, a gente fala, ah, eu faria qualquer loucura. Mas, hoje em dia, pelo menos eu tenho os meus limites. Então, falar, já não faria isso de novo. Então, é uma loucura. Essa do Rock in Rio, eu acho que, vamos dizer assim, acho que foi a maior loucura mesmo de ter ficado tanto tempo sem, né, sem tomar água. Porque não tinha jeito. Se eu saísse dali, eu não ia conseguir voltar mais. Eu ia perder o meu lugar ali. Eu acho que eu não ia nem conseguir sair pelo fundo. Eu ia ter que pular a grade e passar. Porque eu não tinha muita gente atrás de mim. Então, eu acho que a maior loucura foi essa de ter ficado aqui. O show dele no Rock in Rio deve ser... Assim, eu lembro que eu assisti algum show dele no Rock in Rio. Mas não sei se ele veio mais de uma vez. E deve ter ficado, né? Falou, é muita gente. Depois que você entra ali, você não consegue sair mais. E aí foram muitas horas debaixo do sol sem conseguir tomar água. Porque aí chegou um ponto que a água que eu tinha acabou. não tinha, né? Não tinha jeito de comprar mais, de pegar mais água. E eu tive que ficar até o show acabar. É, então essa é a maior loucura, realmente. Amiga, se você pudesse deixar uma mensagem e eu falar algo pra ele, o que você falaria? Ai, meu Deus do céu. Eu sei que ele não entende o nosso português, mas assim, deixe sua mensagem, né? Não só pro John, mas pra todos os integrantes da banda, eles foram, assim, são muito importantes pra mim. Eu falo que eu tenho uma história com eles, né? Eu acho que a vida da gente muda depois que a gente conhece a música, passa a não só ouvir, mas a sentir a música, né? A banda tem músicas muito especiais que falam de todo tipo de assunto, né? Esse último CD que a banda lançou, que é o Bom Jovem 2020, 2020, né? Bom Jovem 2020. Que é um CD que eles lançaram. Ele é grande! Ele é grande! Essa é uma edição do Japão. É a primeira vez que eu tenho, que eu consigo comprar uma edição do Japão. São as edições, assim, vamos dizer assim, de luxo que a banda lança em alguns países e é uma das edições mais especiais que tem dos CDs que eles lançam. É lá no Japão. Então, esse ano... Você não quer caro? Esse ano foi o primeiro ano que eu consegui comprar essa edição. Através de um grupo de fãs, né? Que fizeram a compra e conseguiram comprar pra mim também. Através de um... Que eu tenho... É, a verdade é que o grupo foi aí também. Obrigado, grupo! É. E, assim, eles são muito especiais pra mim. Eu tenho uma história. Momentos, assim, muito... muito importantes da minha vida que eu passei, assim, por momentos muito difíceis. A música deles me ajudou muito, né? Assim, são momentos que, às vezes, a gente passa por problemas e a gente se agarra em alguma coisa. Então, eles foram muito importantes pra mim em vários momentos da minha vida. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra eles é que eu amo de paixão que eles fazem parte da minha história. Eles são muito especiais pra mim. Todos eles. Ai, que linda! É, a música é, tipo, um amparo, assim, né? Pros nossos problemas, pras nossas situações ali do cotidiano. Eu falo que não dá pra viver essa música, gente. Não dá. Não tem como viver sem arte. Bom, Jovem é a trilha sonora da minha vida. Ai, que linda! Ai! Que fofa! O que que você acha que mudou na sua vida, assim, tendo um ídolo? O que que você acha que foi, assim, mudou na sua vida? Ah, dá sentido pra muita coisa, né? Por exemplo, sonho de conhecer eles pessoalmente. Eu, a... Realizar sonhos, né? Funcionou. E, no começo, eu falava assim, não, eu não sou capaz. Isso não é pra mim. Eu não vou conseguir. Isso é pra quem tem dinheiro. Isso é pra gente rica. E não é a minha realidade. Eu não vou conseguir. Mas aí, é... O John tem tantas frases que ele fala, né? É... Por exemplo, nesse CD que ele lançou, tem uma música aqui que chama Do What You Can. Faça o que você quiser, né? Então, assim... É... Não é? Então, assim, eu falava assim, aí chegou num certo momento que eu falei assim, não, por quê? Tantas pessoas conseguem realizar as suas ondas, por que que eu não vou conseguir realizar o meu? Né? Então, assim, eu acho que você ser fã é... é... te motiva e te dá... né? Um gás, né? Pra você ir atrás daquilo e conquistar aquilo, né? Eu vou conseguir, né? E conseguir conquistar. É muito, assim... É... É muito especial pra mim. É... A banda é muito importante pra mim. Eles são, assim... Ai, que fofa! Que amor! E quando você olha pra trás, assim, você faria tudo de novo? Valeu a pena? Faria. Valeu. Valeu com certeza. Você mudaria alguma coisa ou você faria tudo igual, assim? Não, viu? Eu não mudaria... Acho que eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Me fez, assim... É... Crescer como pessoa, vamos dizer assim. Eu falar... Eu ter uma meta, né? Eu ter um sonho. Eu falo que... Eu sou uma menina muito sonhadora. Eu tenho muitos sonhos ainda pra realizar, né? E aí eu fico pensando, assim... A gente... Eu tenho... Por isso que a gente se identifica, amiga. Por isso que a gente se identifica. Duas meninas sonhadoras aqui, ó. Sonhadoras. E aí eu fico pensando, assim... Eu ficava pensando... Se eu tenho um sonho, né? E eu fui capaz de realizar ele, né? Então isso é muito importante. A gente tem que entender que a gente é capaz, sim. Às vezes não vai ser no tempo que a gente quer ali, naquele momento, mas se a gente batalhar, se a gente focar e for mais atrás, eu acho que eu não mudaria nada, não. Isso foi muito importante pro meu crescimento pessoal também. Sabe? Olha só. Um artista, né? Muda tanta coisa nas nossas vidas, assim, né? A gente não sabe nem se eles têm ideia disso, né? Desse... Desse... Não sei. Dessa grandeza, né? Grandeza. Mas pra mim, assim, foi muito importante porque me ajudou a crescer como pessoa e falar assim... Não, eu consigo sim, eu sou capaz sim. Eu saí aqui do Brasil, fui lá pros Estados Unidos, né? Fiquei anos e anos juntando dinheiro, trabalhando aos finais de semana, sábado, domingo, feriado. A gente deixa de sair pra guardar aquele dinheirinho, né? Pra ir no show do cantor que a gente gosta. Eu falo na semana que eu trabalhei até meia-noite, uma hora, duas horas da manhã. Às vezes fazendo... Pegando bicos até fora da minha área. Eu nunca me importei com isso. Eu acho que todo trabalho ele é digno, mas eu fico assim... valeu cada esforço de saber que eu fui capaz de realizar um sonho, de sair daqui e conseguir realizar um sonho. Isso é muito importante e me fez crescer muito como pessoa. Vai realizar muito mais, amiga. Porque você é muito esforçada. Vai ser muito bom. Com certeza. É muito esforçada. É, né? Então, amiga, essas foram as perguntas que eu tinha pra fazer pra você. Quero muito te agradecer novamente aqui da sua presença. Se você tiver alguma coisa que você quer ainda mostrar ou falar, pode falar. Agora é o seu momento. Você tem bastante coisa aí na cama, né? É, eu tenho algumas coisinhas aqui. Volta, volta. Essa blusa... Que linda. Mas, infelizmente, não me serve porque ela encolheu. Porque é do primeiro... É do primeiro... De 2000. Não sei se dá pra você ver aí. 2010? Viu. Aham. Gente... Eles têm a lojinha oficial, né? Da banda em todo o evento que eles trazem, né? Todo show que eles fazem. Só que eu não tinha condições de comprar na época a blusa oficial. Aí eu comprei essa de um cabelô que tava na porta do estádio. Ah, é uma memória. Não tem problema. Ela é muito especial pra mim porque foi a primeira camiseta que eu consegui comprar deles. Sim. Mostra, mostra mais. Se você quiser. O bonequinho do John que é uma raridade hoje. Ele tem até o violão. Hoje é muito difícil. Você comprou no Brasil ou importado? Não, esse bonequinho ele... Na época eu comprei... Eu ganhei na realidade da Thaís. Ela comprou num site que vendia aqui no Brasil mas isso já faz muitos anos. Hoje é muito difícil de encontrar esse bonequinho aqui. E ele é muito caro. Hoje ele tá muito... Ele tá caríssimo. Ele é muito caro. Mas ele é muito especial pra mim. Eu falo que é uma raridade. Você tem que colocar... Eu sempre falo isso, né? Porque eu vou gravar com a minha amiga do Falamansa e eu falei pra ela que ela tem os biscoitos mó fofinhos assim do Falamansa. Eu falei coloca numa caixinha de acrílico pra não pegar pó. Olha eu tendo cuidado da coisa de vocês. Eu tirei ele porque ele fica envolto num plástico. Um plástico frio. Eu não coloquei a capinha de acrílico porque a gente tá com o quarto reformando aqui. Então assim que tiver tudo pronto a gente vai colocar. Esse ano eu também ganhei da Thaís de presente. Esse veio lá de Miami que é o It. Opa! Que é o It. Que legal! É uma raridade. Não consegui encontrar esse aqui no Brasil. E esses bonequinhos eles que vendem ou você procura em outras lojas? Tipo, deve ser difícil, né? Hoje em dia é muito raro. Aqui no Brasil por exemplo eu só consegui encontrar esse do Rich eu só consegui encontrar em um site mas ele tava usado ele não tava em boas condições e aí a Thaís conseguiu encontrar esse num site e ele veio lá de Miami. Ele veio esse do Rich também mas é muito difícil de encontrar hoje porque eles são bonecos que foram lançados há muitos anos atrás. Então hoje já é difícil de você conseguir encontrar tem um box que é um box muito especial pra mim. Uau! Que lindo! Nunca vi! É. Ele tem... Nossa! Cinco! É um CD ou um DVD? São CDs. Gente, que lindo! Amei! É um especial que ele fez pros fãs esse box é muito especial muito difícil de achar o Gigi também. Deve ser difícil, né? eu ia falar isso. Essas são algumas das coisinhas das poucas coisas que eu consegui que eu consegui não, que eu separei pra poder pra poder mostrar pra você que são coisas muito especiais também. Todas, todos são, né? Todos os CDs tem sua história mas assim são algumas coisas não dá pra mostrar tudo também, né? É! Imagina a imensidão das coisas porque você tem todos os CDs dele hoje em dia você conseguiu completar. ele também tem aqueles singles que é as músicas separadas tudo certinho? Eu tenho single eu tenho se eu não me engano acho que eu tenho três ou quatro singles não tenho não consigo todos porque hoje em dia é muito difícil de você encontrar, né? Ah, não é? Eu vou ter três ou quatro eu tenho um CD que ele lançou na carreira solo do Rich também o David Bryan o Tecladista também tem um CD que ele lançou então eu também tenho esses e todos aqueles projetos solo também você compra você fala eu quero eu tenho que legal só que hoje em dia alguns singles são muito difíceis de encontrar eu tenho esses os que eu consigo encontrar na internet que eu acho que eu vivo procurando, né? que eu consigo que eu tenho condições eu compro Ah, entendi, amiga adorei conversar com você foi muito especial esse vídeo obrigada o vídeo foi uma honra poder participar desse canal lindo maravilhoso que eu adoro acompanhar e que vocês agora nós temos um vídeo juntos, ó isso nossa, nossa que honra é a primeira vez que a gente me convida assim pra ir pra falar de um tema que eu gosto tanto, né? que é muito que é curioso bora gravar mais porque aqui pra falar de artista de fã eu adoro esse assunto vocês sabem, né? eu adoro esse assunto é sempre bem-vindo é um quadro muito bacana parabéns mesmo você sabe que eu sou sou a fã número um eu adoro o seu canal adoro o seu Insta eu sempre indico pra todo mundo todas as suas dicas e eu espero poder te conhecer pessoalmente poder ir aí em Vegas um dia ou você vir pra cá a gente vê um show do Bom Jato e dos Backstreet Boys juntas nossa eu tenho certeza que você ainda vai ter muito sucesso eu acho assim seu canal é maravilhoso e foi uma honra muito grande pra mim poder participar viu? muito obrigada pelo convite eu que agradeço amiga um beijo obrigada pelo carinho você é uma fofa eu falo às vezes você demora pra comentar ou nas fotos no Instagram eu sinto uma falta eu falo cadê ela? já fiquei limitada e às vezes a gente tá na correria do trabalho às vezes a gente quer chegar em casa logo pra poder assistir o vídeo pra poder comentar e interagir e a correria do dia eu falo meu Deus cadê ela? enjoou de mim mas obrigada mesmo pelo carinho eu falei se tiver uma fã número um do canal depois da minha mãe e da minha irmã é você com certeza sua energia é maravilhosa você é uma pessoa muito iluminada eu fico muito feliz de poder estar tendo a honra de poder participar desse canal maravilhoso muito obrigada mesmo imagina um beijo amiga beijo tudo certo obrigada e você muitas conquistas com um bom job com todos um beijo tchau amiga então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado das histórias é muito legal conversar com o fã porque eu sou uma fã dos Black Rush Boys então eu adoro trocar essas experiências independente do artista fã é sempre fã não adianta espero que vocês tenham gostado deixa o like no vídeo não esqueça de se inscrever no canal é muito importante pra ajudar e eu quero agradecer que chegamos em 1500 inscritos como eu queria muito esse ano eu tinha falado 2000 porque eu chutei alto mas 1500 me deixa muito feliz muito obrigada continuem se inscrevendo compartilhando com os amigos aí pra ajudar e bora crescer o canal e trazer sempre mais coisas legais pra vocês tá bom um beijo e até o próximo vídeo